Bom, no Dia das Mães a gente vai fazer uma inversão, vamos conversar com os filhos, os filhos do Pantanal, os filhos do Zé Leôncio, os Marcos, Marcos Palmeira, Marcos Winter, o Jove e o Tadeu. E vamos falar de Pantanal, né, que é o grande sucesso da televisão. É bom fazer? Deve ser adorável. É ótimo, né? É muito bom. É muito bom fazer mesmo. E já é o terceiro trabalho junto de vocês? Já. Os outros foram? Barrela, o filme do Plínio Marcos, com a direção do Marco Antônio Cury, e a minissérie Desejo, sobre a vida do Euclides da Cunha e da Ana de Assis. Marcos, como é que é o fazer o Pantanal mesmo pra você? Como é que foi o seu impacto lá? O impacto é muito forte, né, porque aquele lugar é mágico. Tem uma luz muito própria, ele tem uma cor muito própria. Sempre falam que se Deus fez o mundo, ele deixou a mão direita ali, né? Lá ele tem muito cuidado naquele lugar. O impacto, eu tive que trabalhar esse impacto com muito cuidado, porque eu não podia, por exemplo, pro meu trabalho de autor, chegar no Pantanal e ficar absolutamente fascinado e harmonizado com a coisa. Porque eu tinha que justamente dar o contraste, né? Ao contrário, por exemplo, do Marquinhos que faz o Tadeu, que tem mais é que ficar cheirando o Pantanal o dia inteiro. E eu aproveito pra mostrar meu êxtase, pra me sentir extasiado e me extasiar realmente, tirando a fotografia, né? E o nosso Pantaneiro aí, de plantão? Pois é, quer dizer, eu não conhecia o Pantanal, né? Eu já tinha alguma experiência com mato e tal, mas... E o meu personagem, no começo eu tinha muita dificuldade, né? Eu achava, eu até achei que eu não fosse naquelas inseguranças normais, né? Que eu não fosse nem conseguir fazer, porque você... a gente vinha com a pretensão de tentar trazer a alma do Pantaneiro, né? No trabalho, pelo menos eu tava com essa intenção de tentar viver uma coisa de passar... Que as pessoas não identificassem o Marcos Palmeira fazendo um Pantaneiro, um peão, né? Que as pessoas vissem um peão feito pelo Marcos Palmeira. Não sei se dá pra entender uma diferença, mas eu ficava me esforçando... Tô me esforçando pra isso, ainda tô buscando, ainda tô buscando formas de fazer o trabalho. Agora é genial, quer dizer, eu fico o dia inteiro andando a cavalo, eu participo de caçados, quando eu não tô gravando eu tô caçando, eu tô andando com eles, com os peões, batendo papo, tentando me integrar ao máximo pra poder, enfim, me encardir mesmo da realidade pantaneira. Você é muito mais frio do meu pai que eu. Fala, besteira. É verdade. Você me criou. Você é peão que nem ele. Você é filho de verdade. E que é ser filho de verdade, hein? Gostei, foi você me chamar de mano. Também gostei de chamar você assim. Parei de poder te chamar de amigo. Pode chamar. Amigo. Essa questão do preconceito que a novela pega bem, né? Eles são muito brutos, né? São muito simpáticos e tal, mas também são meio caretas, né? São. Ou totalmente, não sei. Mas como é que é fazer isso? Como é que é lidar com isso? Pra você ver um cara jovem, não é? Eu acho que tem muito a ver com o princípio da novela, que teve aquela coisa do homossexual, né? Todo mundo pensa que eu era um homossexual e tudo mais. A Natália fala uma coisa fantástica, que é uma diferença que as pessoas tiram a genitália da cabeça, né? Que colocam no lugar certo. Porque é uma questão de cultura, né? As pessoas, realmente no Pantanal, fora da novela mesmo, as pessoas do Pantanal, é muito complicado pra eles, de repente, chegar uma pessoa e pedir um pratinho pra comer, pra não comer na mão. Porque eles estão acostumados a pegar a carne na mão, a desfatear, pegar na mão e comer. Aí você chega lá e pede um pratinho, aí você senta, bota no joelho e come. O que pra nós é até normal, né? Uma coisa normal, se você vai num lugar, não tem onde comer, você bota junto o joelho, até instintivo, né? Bota o pratinho e come. E a gente está acostumado a reclamar, né? Porque acha desconfortável. Então, e pra eles, né? É complicado isso. É a mesma coisa de você ser desafiado por uma briga e não aceitar, né? Quando você é empurrado, uma questão de honra, você tem que quebrar a cara. É uma coisa da virilidade, né? Eles estão sempre... Querendo provar. É, eles são sempre... É, eles são a coisa do macho, né? Do pega aí, entendeu? O segura e derruba. Entre eles, me enrola esse tipo de brincadeira, de um cobrar do outro. Quando um dá uma demonstração um pouco mais, entendeu? De fraqueza, de insegurança pra certas coisas, os outros vão em cima e ficam, entendeu? Em cima. Pô, mas aí começa a sacanear esse cara. Tem um pouco esse crime de brincadeira, mas que... No fundo, revela o que realmente enrola na cabeça deles, né? Pois é, é isso que o Benedito foi muito feliz. No Pantanal mesmo tem isso? Tem. Entre os peões, né? Se não é uma coisa geral, né? Do brasileiro, eu tenho a impressão que sim. É, um dia vai aprender. Né? Um dia é geral. Esse preconceito é uma coisa. Mas é uma coisa tão inconsciente, tão própria deles. Eu comparo, às vezes, com... Sabe aquela brincadeirinha de escola que tu, a meninada toda, quer ficar brincando, aquela coisa toda? É muito, muito por aí. Porque é super ingênuo deles. Eu acho que é legal, acho que o Benedito levanta essa coisa, entendeu? Do ser macho, né? O que que é o cara ser macho? É o cara realmente... É pegado. De repente, o cara é bruto, pega com força. Na verdade, entendeu? Não é nada, no fundo, não é nada disso. E o Marquinhos... Nem sabe, né? É. E o Marquinhos representa isso. Quer dizer, ele é um cara... Ele não monta a cavalo, ele tem todo um outro lado. Ele é gentil, ele é delicado, ele é sensível. E ao mesmo tempo é super-homem, ele tem as mulheres dele, ele tem o amor, ele tem a paixão, tem o tesão, tem tudo. Mas pra ele é leve, né? Não é aquela... É, exatamente. Não é uma coisa... Não tá na cabeça, né? Ele não precisa o mostro. Não tá na cabeça, tá no lugar certo. É, tá no lugar certo. Fui feliz mesmo essa frase. A Natália foi fantástica com aquela coisa. Te deixo a minha herança. Te deixo tudo que eu tenho direito. Te dou até a guta de vantagem. Vai descer ou não vai? Você é louco de todo. Ou então, eu vou pensar que a bichinha é tu e não sou eu. Pera lá. Vai devagar. Bom, eu vou tentar. Grande, Itadê. O Marcos, oito, tem 23 anos e o Marcos Palmeira, 26. Eu queria terminar fazendo uma avaliação. Estou muito pretenciosa, mas... Como é que ia ser ator nessa nova geração aí que chega? A primeira decisão é querer ser. E uma outra que é muito mais importante é que tipo de trabalho você quer fazer, né? Eu acho que é muito fácil você querer ser e usar, às vezes, a própria arte de atuar como um pretexto, às vezes, né? A nossa classe é muito marginalizada por causa disso. E a partir do momento que você escolhe o que quer ser, é muito mais complicado. Porque uma coisa que eu falo é o seguinte. Daqui a dez anos eu quero me considerar um ator. Daqui a vinte eu quero me considerar um artista. Se não for por aí, eu prefiro voltar para a minha fabriquinha, entendeu? Fabriquinha de que é? Eu fazia pirâmides. Trabalhei dez anos, desde pequenininho, em uma fábrica. Para ser mais um medíocre, para ser mais um que não quero ser. Por exemplo, nesse caso, não existe mais o Jove. Eu sou o Jove, né? Não consigo falar... Ele estava nadando no rio. Não, sou eu que estava nadando no rio mesmo. Não tenho outro jeito de fazer. Eu não consigo mentir, né? Eu acho que a mentira... A gente não pode mentir. Quando mente, as pessoas sabem na hora, não dá para enganar. Então, é em busca desse orgânico que eu vou sempre. Com o maior prazer. Com o maior prazer. Se não, eu não faria. Marcos Palmeira. Se é ator hoje em dia, eu acho que é... É uma outra discussão, é mais profunda ainda. Porque hoje em dia se perdeu muito, né? Acho que, principalmente no Brasil, a televisão, ela traz uma coisa que as pessoas vão entrando. Existe uma coisa meio descartável, né? Que entra e sai, que é, não é, que deu certo, que não deu. Que perde um pouco essa discussão da base. Do que é você fazer teatro? Do que é você contar uma história? Do que é você trabalhar em cima de um texto? O arato do Pantanal, é um pouco isso. O Pantanal, de repente, está resgatando isso na televisão. Está saindo daquela coisa da fábrica. De você... Bota o produto, bota o produto, já deu certo. Para resgatar um pouco isso, o que a gente vai contar? Então, a união desse elenco, eu acho que tem uma coisa forte, assim, resgatou o amor pela obra. Nesse momento, o Pantanal vem um pouco com esse... As pessoas estão vivendo esse amor pelo trabalho, né? Pelo Pantanal, acreditando no Pantanal, acreditando no Benedito, entendeu? Confiando plenamente no Benedito. Acho que as pessoas já estão se questionando mais. As pessoas já estão... Acho que o próprio Brasil está mais consciente. Depois de tantos movimentos, depois de anos de silêncio, né? Acho que está todo mundo querendo... Cada um quer dar uma opinião. Está todo mundo querendo formar uma opinião. E é justamente partindo daí que eu pergunto. Qual a função do autor? A função do autor... Por exemplo, a palavra representar, eu abomino, né? Porque quando o presidente não pode vir, ele manda o representante, né? Não é ele. Acho que a função do autor, basicamente, é atuar. Quem vem da ação, né? De que forma? Interpretando aquilo que alguém escreveu. Por isso que existe o autor, né? E sempre interferindo. É, porque é o ponto de vista dele. A gente não pode passar impunemente por nada. É o ponto de vista do ator. Eu acho que enquanto ator, a gente tem que lutar muito. Lutar muito para definir o nosso... Colocar o nosso depoimento na obra, né? E isso está acontecendo muito no Pantanal. As pessoas estão defendendo bastante o seu ponto de vista, o seu depoimento. Mas é uma coisa muito louca, porque foi criado um sistema que não existe aresta, né? É uma coisinha que está fechadinha, gostosa. As pessoas estão trabalhando, estão evoluindo e estão depondo. Acho que o importante é isso. As pessoas estão depondo. Valeu. Super valeu. Muito obrigado. 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 Gente, boa tarde, um bom final de semana e até segunda, com certeza. Obrigado.